Música Música Bom pessoal foi necessário Colocar mais 10 minutos Aqui já Já está pronto Música Música Agora é só Passar uma manteiga ou uma margarina Música Então aqui pessoal Próximo vídeo eu vou fazer O pão Vou passar a receita Então aí como fazer Como assar Hamburguer no mini Turbo da Progaz Então está quente Aí ó Espero ter ajudado Até a próxima aí pessoal Ficou muito Bonito aí os pães Um quilo de De trigo e saíram 24 pães Com 70 gramas de Foi pesado Um abraço Valeu